Eu acho que a gente tem que ter coragem de enfrentar os problemas e ser livre, ter coragem De fazer debate, abrir os debates, não ter medo da contradição, não ter medo da divergência É desses debates que sai a luz, é aquilo que nós precisamos Se a gente ficar parado, realmente eu acho que isso é a morte, sabe? Essa coisa de você não ficar só se defendendo, se defendendo Não, eu acho que nós temos, o mundo muda e a gente tem que ser dinâmico E tirar da crise uma lição muito importante de criatividade A crise, ela é sempre uma lição de criatividade A crise, ela é sempre uma lição de criatividade